Fala galera, beleza? Tudo certo? Francisco Freitas por aqui Eu quero fazer esse vídeo Pra falar sobre Uma questão Bastante interessante Muita gente tá migrando pra cá Buscando uma forma de melhorar a sua renda Eu quero falar sobre o Uber Uber Aqui no estado de Mato Grosso A minha Primeira semana Eu tive uma experiência Com o Uber Aqui no estado de Mato Grosso Eu tenho um outro serviço E aí eu tenho um carro financiado Aí eu pensei de Trabalhar no Uber No Uber pra poder Melhorar a renda Pra ajudar a pagar as parcelas E tal Beleza Então eu quero falar pra vocês Aqui a minha experiência Como Uber Aí eu trabalhei uma semana Trabalhei uma semana Pra fazer um teste Só que assim Eu trabalhei Tipo Tipo Cinco horas por dia Cinco horas por dia Tinha dia que eu trabalhei Quatro horas Teve dia que eu trabalhei Até oito horas Eu cheguei a trabalhar no dia Trabalhar Assim Entre aspas né Ligava o aplicativo E tal E Aí por não ter muita experiência Em relação ao horário Essas coisas Aí o que que acontece Qual que é o balanço Que eu faço pra vocês Qual que é o balanço que eu faço pra vocês O Uber Dá sim Tá Dá pra você tirar um troco Realmente Só que Você precisa É muito Escolher em relação ao carro Você tem que pegar um carro econômico Pra você trabalhar Você tem que saber os horários Certinho pra você trabalhar O horário que você consegue Pegar o passageiro Você entendeu Então esses detalhes aí Que você tem que ter Tá Mas a questão é o seguinte A minha primeira semana de Uber Compensou? Eu digo pra você se compensou Beleza? Compensou Porque tipo assim Eu fiz um balanço De combustível E na semana É Sobrou pra mim Duzentos e Duzentos e trinta reais Tá Combustível Separei o combustível Tudo certinho Duzentos e quarenta reais Na semana Beleza? Então é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Dá um joinha pra nós aí E curte esse vídeo Beleza? Que eu pretendo Da agora pra frente Fazer mais vídeos Tudo que eu puder Dar de informação pra vocês Tá ok? Eu vou te dar Falou? Deus abençoe a todos Fiquem com Deus